Esse é o Rodrigo Antônio, ele que entrou no lugar do Magno, na equipe do Brasil para esse. Segue 2 a 0 para o time do Grêmio, os dois gols no primeiro tempo, o Grêmio é líder do grupo 2 do Campeonato Gaúcho. No meio, tem boa visão de jogo, ele tem uma movimentação constante e isso para o segundo volante é fundamental. É, o Maquilele foi atendido, né, ele fora do campo e já está em campo. Um espectador privilegiado no jogo aí, o Fábio Santos, que hoje é o... Chegou por ali para dividir o Wellington, melhor para o Rodrigo Antônio. A corrida esperando o passe, chutou um pouco do chão, um pouco da bola, mesmo assim ela foi rasteira e longe do alcance do goleiro, né, do Danley, fazendo o 3. E foi gol do melhor ataque do campeonato, não é, Luciano? Anderson Daronco. O Orteman fez um gol naquela partida, no lado pelo ar. E agora valeu, né, o Orteman. Chegada do Léo, respondeu o Luciano. Esse é o Rodrigo Antônio. Ligação com o Porceles, um, o Wellington falhou. Aí o Porceles, o Wellington se recupera. Também no sábado teremos Ipiranga direitinho em Novo Hamburgo, 8h30 da noite. No segundo turno do Campeonato Gaúcho. Aí o Alisson, toque no Rodrigo Antônio, que tem o som, aí o Edenilson. Rodrigo Antônio. Era para o Everton, mas o Vinícius... O jogo é corrido, o campo é pequeno. Rodrigo Antônio, Eter, Lázaro e... O jogo tem que ser mais veloz, mais rápido, para poder chegar com mais eficaz ao gol do Santa Cruz ou ao gol do Caxias. Essa é a jogada que está... Aí o Edson vai tentar apostar a corrida com o Rodrigo Antônio. Travou errado ali o Edson. Rodrigo Antônio, Everton. Marcação do João Lima. O Everton já levou o banco de reservas do Santa Cruz. Rodrigo Antônio. Para o Christian Borja, não tem impedimento. Saída do Cássio. O Everton ganhou do Regis. Botou o Caxias no ataque. Aí o Rodrigo Antônio. Já passou o Edenilson. Demora para fazer o passe o Rodrigo. Olha o Everton com a saída do Cássio. Os amigos do Julinho Camargo, né? Tem 39 anos o Julinho. Vamos ver o Rodrigo Antônio. O forte foi do Glauber. Eder Lázaro e pote do... Christian Borja só na bola. Rodrigo Antônio contra o ataque do Caxias. O Christian acompanha. Aí o Rodrigo, ó. Está difícil de passar, né? Muita gente ali do Marcos Rogério briga com o Glauber. Rodrigo Antônio. Falta do Ivilázio sobre ele. Eder Lázaro e pote do Ivilázio.